Vem de lá da zona sul, vem buscar de diversão Curte baile de favela, melhor exposição Quando o sarras sente a peste, cê tá magrinha do peitão Gosta de apanhar na cama, e tal na bunda é só tapão Não comente a casa da mi, senão elas vão querer também Rodeada assim de ontem, parece só teu rei leão Pede p... Eu queria ser cantor de rock, mas de rock eu não faço sem Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Quem sabe o hip hop, coloca só sua boa Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vem de novo, volta aí caralho, grube caralho, grube caralho Eu queria ser cantor de rock, do rock eu não posso ser Mas eu quero que você entenda uma coisa agora na tua cara que a pupila dilata Pois no momento que saltearam o BTC contra o KW Eu não posso ser cantor de rock porque eu consigo barras no rap pra quebrar na tua cara Entendeu? Como se fosse tudo arquitetado, mesmo sem cursar arquitetura Afinal, os únicos pilares que eu tô me concentrando não são de cimento, sim dessa cultura Então, mano, é melhor você entender que no momento que eles vim aqui só pra gerarem briga Eu vou tá sustentando toda cena nas minhas costas Como se eu fosse a machista da arviga Bota o olho em sete, senão você cai que se joga uma corrida Você perde a sua vida, isso não é emicida Então pode ir pra aqui, eu cutuco sua ferida Você fala que você faz o barras e barras Sabe, eu acabo com a sua vida Barras e barras mataram o parceiro pirata Eu nem tô falando de rap, eu tô falando briga de torcida Então sabe que o bagulho já fica louco Porque é barras e barras, acho que você vai ficar com medo Então você quer ser do rock Então eu sou o zinho Osborne, eu batu esse morcego Pode ir pra que você não entende Que eu corto seu pescoço e você vai correr Sabe que você é tipo uma galinha sem pescoço E você pode até tentar, mas você vai morrer Sobre as brigas, o problema não é do esporte E sim do fanatismo dos seus fãs E no momento que eles querem só a briga de rua Meu parceiro, eu me torno huligão Desde meu parceiro, eu sempre rembe como se eu fosse huligão Parceiro, dando minha vida pelo meu esporte E não vou parar só pela sua gang Realmente eu tô acostumado sempre com essa fita Por isso que agora cê se ferra É o fanatismo pelo futebol Também faz a política pela policia Por isso que fazão guerras Então é o fanatismo até pela religião Nunca deu nada Tenho a Corão, tenho a Bíblia Independente da religião Tenha respeito agora Sabe que eu sigo na... E é por isso que quando Jesus tá olhando para o seu testamento Meu parceiro, ele se espanta Porque ele tá vendo que a igreja que era papéis Tá promovendo a guerra santa Gente, papéis não é só sobre papiros É sobre manipular sua verdade Afinal, ele tá vendo que a sua personal e sua feita Tão mudando de acordo a localidade Cuidado que o papel pode ser manipulado Então cê sabe como que você passa de fase Pode manipular o papel Igual manipularam a Bíblia Então você entende que a desatrave Sabe que acontece muito louco? Não Sabe que eu tô rimando ideologia O papel da verdade, ele já foi queimado Igual no passado Acontece na Biblioteca de Alexandria Tão manipulando os fatos Meu parceiro desde a Bíblia Do Antigo Testamento Igualzinho o patrão Desde a sua experiência Manipulando o desconto Na folha de pagamento Entende? E é por isso que nós tá sofrendo tanto E é por isso que eu tô aqui me abismando Como que eu posso ser um monstro tão quieto E a minha barriga ainda tá roncando? Então melhor você gritar Pra saberem que você tá se doendo Porque se a barriga tá roncando Melhor trabalhar tomando Senão essas coisas não tá mudando E cê tá morrendo Então você não tá entendendo Porque rimando sabe Eu me mantenho até vivo Eu também sou um monstro tão amargo enrocando Então eu sou o Solivan Eu sou me animando com todos os gritos Barulho pra essa batalha Mas quem começou Pra quem termina Barulho para as rimas de BTC Diferentemente Barulho para as rimas de KWE BTC 1 a 0 Mas tudo que vai VOLTA Tudo que vai VOLTA Então volta com o braço lá em cima Daquele jeitão família Aê levanta a mão Uma parte de uma baixada ainda Estão escutando o beat já Nós quer vibe Daquele jeitão Aê ó Se quer rio a com seu rival Ganhado o sorteio antes O que cês querem ver? Sangue Confirmado e não colocou A culhão deselegante E o que vai escorrer? Sangue Eu vejo Uou 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 Tá ele caralho Tá ele caralho Curve caralho Curve caralho Oh 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 Aham 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 Rima de 3 2 1 Tudo que vai VOLTA Menos a horas que eu trabalhei E o céu não queria pagar Tudo que vai VOLTA Igual as mentiras que foi contada E eu bobo queria acreditar Tudo que vai VOLTA Todo meu trabalho Que tá voltando Eu sei que um dia Sempre vai voltar dinheiro Sei que até criticam Viver de improviso Até vão venerar Porque eu sou um forte guerreiro Forte pistalheiro Que eu tô colando Dando 100% Eu não posso dar minha metade Porque eu sei que eu correr E eu não alcançar Vão jogar minha vida Por eu ficar nesse quase Só que eu não quero nadar E morrer na praia Eu quero alcançar o tesouro Eu sei que o bagulho Não é um pau Onde eu vou contar tudo aquilo Porque que o hip hop é cheio de ouro E aí eu sou igual você Eu mando rap Mano que arrepia a pele E é por isso que mesmo Em questão de rótulo Não sei o que nos difere Tamo no mesmo momento Sei que o sorteio Não é capaz de detê-lo Então antes de ganhar Do rival Meu parceiro Não tem que ganhar Do sorteio E sinto seu espelho Quando olhar no seu olho Não encontra mais retina Não encontra mais pupila Para se inspirar É no momento que você Que você é o único Cara que pode te parar É Mais alto eles tão pedindo Mano Mas o meu silêncio Parça é o mais insudecedor E é por isso que Quando eu grito alto Tava ver que arrepia a pele Mas causa dor Rótulo pra mim é só um nome Você tá falando muito de mim Fala que eu curto KWE Só que pra mim é R.A.P Nunca foi diferente Entre KWE Talvez um BTC Nunca mudou nada O Poco é o mesmo Talvez você já fazer Eu fiz sair sem improviso Só que você fala até de rótulo Só que pode me rotular Eu mato todo mundo E mantenho vivo O rótulo não é nome parceiro O seu nome é o que você Coloca no currículo E é por isso que eu não quero Reconhecimento Eu quero respeito Eu não quero rótulo Eu só quero meu título E nem de mano Como se fosse na guerra Por isso parceiro Que agora se espante Eu não quero reconhecimento Eu quero meu título E voz em Alexandre o Grande Alexandre o Grande Você é o BTC O pequeno Sabe que eu tô mostrando Que você tá correndo Só que não adianta Mandar cima de merda Porque sabe que eu vou tá batendo Então realmente você fala Se o nome é o que eu me dei Sabe eu não tô louco de maconha O nome que eu dei Foi o nome que a minha mãe Colocou Meu fogo é porque eu não quero vergonha Esse é o BTC O pequeno Que nem o Alexandre o Grande aguenta Afinal é o BTC Pequeno gigante Que tem a estatura de 1 metro e 90 E nem você seria capaz de parar Meu parceiro Afinal você não é o MC No momento que você encontra Com Golias Meu parceiro Treme as pernas Não joga em costa o Davi Nunca quis ser tipo do Davi Não quero ser talarico Porque eu tenho um verso Que é precário Porque eu tô mostrando Que eu sou pequeno Mas lembro a copa do mundo Então me chama essa de Romário Porque o bagulho fica louco Baixinho e perigoso Dentro da área Eu sou o Nazário Então sabe que eu faço gol Me torno um espetáculo Lembra que você olhe pra mim Baixinho e perigoso É o Romário Mas agora parceiro Se seria tão esperto Se na sua carreira Dentro da grande área Não existe sequer Um passe lá do Bebeto Sente Isso é uma dupla minha parceira E é por isso que são dois se enfrentando E quando é quatro Ou quando é seis parceiro Significa que nós estamos crescendo E tumultuando Aê barulho pra essa batalha Familiar Aê daquele jeitão De quem começou Pra quem termina Barulho para cima De K.W.E. Diferentemente Barulho para cima De B.T.C. K.W.E. B.T.C. Aê B.T.C. Aê B.T.C. Para a próxima fase Muto barulho pro K.W.E. Familiar Muto barulho pro K.W.E